suco de pepino com limão e cia para emagrecer 8 quilos em uma semana olá pessoal tudo bem com vocês? sejam bem-vindos ao nosso canal se você é novo por aqui já se inscreve logo e ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e não se esqueça de compartilhar com aquele seu amigo que precisa emagrecer em apenas uma semana e deixa pra mim nos comentários de qual cidade ou estado você está nos assistindo agora eu quero te mandar um super beijo suco de pepino com limão e cia para emagrecer de forma natural evitando fazer práticas de dietas que não ajudam a obter o objetivo desejado além disso suco de pepino com limão e cia além de ajudar a emagrecer é uma bebida muito refrescante com pepino fresco, suco de limão espremido na hora e cia super alimentos esta aqui é uma verdadeira maneira saudável e deliciosa de se hidratar beber suco de pepino ajuda a perder peso? se você está tentando perder peso substitua refrigerantes açucarados por bebidas esportivas e suco de pepino com limão e cia para reduzir algumas calorias sérias da sua dieta como o pepino ajuda a perder peso? o pepino tem zero de gordura e baixas calorias tornando-o um excelente lanche para quem procura perder peso então jogue alguns pepinos em saladas ou coma-os como estão e adicione uma pitada de sal você também pode fazer o suco receita do suco de pepino com limão e cia para emagrecer ingredientes 2 colheres de mel 10 pepinos descascados e picados 2 xícaras de água meia xícara de suco de limão espremido na hora 1 quarto de semente de chia gelo é opcional para refrescar a sua bebida se você não tiver gelo na sua casa não precisa colocar modo de preparo no liquidificador coloque 2 pepinos picados com casca e reserve uma parte para o final da receita coloque as 2 xícaras de água e bata por 3 minutos coie o suco pegue uma jarra e acrescente o suco esprema o suco do limão e acrescente no suco da jarra coloque o pepino fatiado que estava reservado juntamente com o suco da jarra acrescente mel e mexa bem complete com o restante do suco adicione a semente de chia e mexa bem para misturar todos os ingredientes deixe repousar por 15 minutos ou até a semente de chia ficar gelatinosa sirva em um copo alto com gelo a gosto qual suco é bom para reduzir peso? o suco de pepino com limão e chia ele é conhecido por aumentar a secreção biliar o que ajuda na queima de gordura aumentando assim na perda de peso você também pode adicionar uma maçã meia laranja e um pouco de gengibre para fazer uma bebida desintoxicante maravilhosa que liberará todas as toxinas pepino e chia ajuda a perder peso? o suco pode também dar tempo a sua pele para se ajustar comer pepino pode ajudar a manter-se hidratado o que é essencial para a pele macia as vitaminas A e vitamina C do suco de abacaxi também apoiam a saúde da pele espero que tenha gostado do nosso vídeo não se esqueça de compartilhar com seus amigos nas redes sociais beijos e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.